Eras tu a volta mais bela Que eu tinha no centro do meu jardim Eras tu a volta mais bela Que eu tinha no centro do meu jardim Agora chamo por ela Mas não sei dela o que vai ser de mim Eu quero beijar os teus olhos Ai, 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 ô, minha Sentir o teu peito no meu Mas a vida não tem escorros Desta sorte que Deus deu Eu quero beijar os teus olhos Ai, 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 ai Oh, minha Sentir o teu peito no meu Mas a vida não tem escorros Desta sorte que Deus deu Se um dia for arrependida Dos traços da vida nas linhas da mar Se um dia for arrependida Dos traços da vida nas linhas da mar Juntando com a felicidade A nossa humildade, a minha paixão Eu quero beijar os teus olhos Ai, 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 ai Oh, minha Sentir o teu peito no meu Mas a vida não tem escorros Desta sorte que Deus deu Eu quero beijar os teus olhos Ai, 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 ai Oh, minha Sentir o teu peito no meu Mas a vida não tem escorros Desta sorte que Deus deu Mónica 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 Que linda flor Mónica, eu quero Mónica Só ela será meu amor Mónica 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 A água chuva do rio Vão turvas, porque eu chorei As águas todas morri Vão turvas, porque eu chorei Deboçado na durada Num barco onde eu andei Deboçado na durada Num barco em teu altar O teu olhar ao ver que me prendeu Teve-me feliz, juntando-me e eu O teu olhar ao ver que me prendeu Teve-me feliz, juntando-me e eu Agora quero chorar Não posso, estou sofrido Agora quero chorar Não posso, estou sofrido Ao cantar e ao lembrar O nosso triste passado Ao cantar e ao lembrar O nosso triste passado O teu olhar ao ver que me prendeu Vejo-me feliz, juntando-me e eu O teu olhar ao ver que me prendeu Vejo-me feliz, juntando-me e eu Ao centro da minha terra Três cura, três cura, dois apartado O meu olhar ao ver que me prendeu Vejo-me feliz, juntando-me e eu Vejo-me feliz, juntando-me e eu O teu olhar ao ver que me prendeu Vejo-me feliz, juntando-me e eu Ao centro da minha terra Três cura, três cura, dois apartado O meu olhar ao ver que me prendeu Vejo-me feliz, juntando-me e eu O teu olhar ao ver que me prendeu Vejo-me feliz, juntando-me e eu O teu olhar ao ver que me prendeu Vejo-me feliz, juntando-me e eu O teu olhar ao ver que me prendeu Vejo-me feliz, juntando-me e eu Quero que dasces comigo Uma vez para recordar Que o nosso amor antigo Também começou a dançar Soubeste que eu era casado Mas a meu lado sentias-te bem O teu amor é sincero Não posso e não quero Ver o teu bem Soubeste que eu era casado Mas a meu lado sentias-te bem O teu amor é sincero Não posso e não quero Ver o teu bem Ouve, dança comigo Faz o que eu te digo Recordo ao passar Sabes que eu não tenho medo Escrevo o segredo Do amor no paz Sabes que eu não tenho medo Escrevo o segredo Do amor no paz Soubeste que eu era casado Mas a meu lado sentias-te bem O teu amor é sincero Não posso e não quero Ver o teu bem Soubeste que eu era casado Mas a meu lado sentias-te bem O teu amor é sincero Não posso e não quero Ver o teu bem Se a noite e a lua falasse Ou denunciasse o nosso passado Contavam-se as noites velas Em finas vielas andaste a meu lado Contavam-se as noites velas Em finas vielas andaste a meu lado Soubeste que eu era casado Mas a meu lado sentias-te bem O teu amor é sincero Não posso e não quero Ver o teu bem Soubeste que eu era casado Mas a meu lado sentias-te bem O teu amor é sincero Não posso e não quero Ver o teu bem Não posso e não quero Ver o teu bem Não posso e não quero Ver o teu bem Não posso e não quero Ver o teu bem Não posso e não quero Ver o teu bem Da minha afeição Serena trigueira pra ele És minha pra sempre, não digas que não Serena trigueira pra ele És minha pra sempre, não digas que não Loucura, loucura e fama Ternura de dois terminais Juntinhos na vida que nem queremos queixar Eu sou do vosso pai Juntinhos na vida que nem queremos queixar Eu sou do vosso pai Tão bela, mas que bela é vida Se nela soubermos viver Juntinhos nos dois, minha vida Teremos varida sem prata a morrer Juntinhos nos dois, minha vida Teremos varida sem prata a morrer Tão bela, mas que bela é vida Tão bela, mas que bela é vida Juntinhos nos dois, minha vida Teremos varida sem prata a morrer Juntinhos nos dois, minha vida Teremos varida sem prata a morrer Juntinhos nos dois, minha vida Teremos varida sem prata a morrer Juntinhos nos dois, minha vida Teremos varida sem prata a morrer Oh, pareira, pareirinha Oh, pareira do lugar Não há vida mais bonita Que as rendeiras do mar Oh, pareira, pareirinha Oh, pareira do lugar Não há vida mais bonita Que as rendeiras do mar Oh, pareira, pareirinha Oh, pareira do lugar Dizes tu que é vivinha Vem no canastro a saltar Oh, pareira, pareirinha Oh, pareira do lugar Não há vida mais bonita Que as rendeiras do mar Oh, pareira, pareirinha Oh, pareira do lugar Não há vida mais bonita Que as rendeiras do mar Oh, pareira, tanto corres Para esse lindo mar Oh, pareira, pareira, tanto corres Oh, pareira, tanto corres Oh, pareira, tanto corres Não há vida mais bonita Oh vereira, vereirinha, oh vereira do lugar Não há vida mais brita que as vendedeiras do mar Oh vereira, vereirinha, oh vereira do lugar Não há vida mais brita que as vendedeiras do mar Obreira, breirinha, obreira do lugar Não há vida mais bonita Que é meu de beira Vou subir ao marmeleiro, quero apalpar o marmel Já não sou o primeiro, já para o postão andará Tem cuidado com os marmelos Ai, ai, ai Tem cuidado, por favor Ai, ai, ai Se te faltar os marmelos, o quintal não tem valor Se te faltar os marmelos, o quintal não tem valor Tens marmelos todo ano a rama vai-te acabar Se não os embolhassem pano, as ameiras vão furar Tem cuidado com os marmelos Ai, ai, ai Tem cuidado por favor Ai 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 Se te faltar os marmelos o quintal não tem valor Se te faltar os marmelos o quintal não tem valor Tem cuidado os marmelos, tem cuidado por favor Já não servem para o mercado mesmo que sejam empeitados Mas como eu sou de escaraco quero-vos a faltar Tem cuidado com os marmelos Ai 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 Tem cuidado por favor Ai 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 Se te faltar os marmelos o quintal não tem valor Se te faltar os marmelos o quintal não tem valor Tem cuidado por marmelos, tem cuidado por favor Já não servem para o mercado mesmo que sejam empeitados Mas como eu sou de escaraco quero-vos a faltar Tem cuidado com os marmelos Ai 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 Tem cuidado por favor Ai 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 Se te faltar os marmelos o quintal não tem valor Se te faltar os marmelos o quintal não tem valor Tem cuidado com os marmelos, tem cuidado por favor Tem cuidado com os marmelos, tem cuidado por favor Se te faltar marméis, então lhe devolvo Tenho cuidado, marméis Tenho cuidado, por favor Tenho cuidado, marméis Tenho cuidado, por favor Tenho cuidado, marméis Tenho cuidado, por favor Tenho cuidado, marméis Sou um pobre viado Ao fara-te-la da colher Afinal, quem sou? És um português qualquer Afinal, quem sou eu? És um português qualquer Sou um pequeno cantor Com muito caminho a andar Já canto há 20 anos Não me sinto com pensar Afinal, ninguém me quer És um português qualquer Porque ninguém me quer És um português qualquer Já fiz o bem-no de trás Eu sempre por a paz Talvez, talvez, seja bom português Talvez, talvez, seja bom português A mim tudo me acontece Neste mundo em que vivemos E a voz que vos parece Desta informação que temos E a imprensa o que há? Já não me sinto com a voz E a imprensa o que há? Já não me sinto com a voz E na crise que vivemos Oh, que crise verdadeira É esta a vida que temos Sou português de primeira Afinal, ninguém me quer É de português qualquer Porque ninguém me quer É de português qualquer Lá tudo bem e de trás Que eu sempre por eu falo Talvez, talvez, seja bom português Talvez, talvez, seja bom português A mim tudo me acontece Neste mundo em que vivemos E a voz que vos parece Desta informação que temos E a imprensa o que há? Está lá bem que paga a faixa E a imprensa o que há? Está lá bem que paga a faixa E na crise que vivemos Oh, que crise verdadeira É esta a vida que temos Sou português de primeira Afinal, ninguém me quer É de português qualquer Porque ninguém me quer É de português qualquer Lá tudo bem e de trás Que eu sempre por eu falo Talvez, talvez, seja bom português 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 Oh, oh, meu amor, lá, 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 por ti vou pedir adeus, lá, 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 mas quero ter o sabor, sentir o calor, no beijo dos teus. Oh, oh, meu amor, lá, 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 por ti vou pedir adeus, lá, 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 mas quero ter o sabor, sentir o calor, no beijo dos teus. Um beijo dos teus, um beijo dos teus, dado com prazer, dado com prazer, mas não sejas louca, por ser coisa pouca que pode trazer. Oh, oh meu amor, lá lá lá, por ti vou pedir adeus, lá lá lá, mas quero ter o sabor, sentir o calor, um beijo dos teus. Oh, oh meu amor, lá lá lá, por ti vou pedir adeus, lá lá lá, mas quero ter o sabor, sentir o calor, um beijo dos teus. Estou louco por ti, estou louco por ti, perdi o juiz, perdi o juiz, só o amor sorri, estou ao pé de ti, estou no paraíso. Oh, oh meu amor, lá lá lá, por ti vou pedir adeus, lá lá lá, mas quero ter o sabor, sentir o calor, um beijo dos teus. Oh, oh meu amor, lá lá lá, por ti vou pedir adeus, lá lá lá, mas quero ter o sabor, sentir o calor, um beijo dos teus. Oh, oh meu amor, lá lá lá, por ti vou pedir adeus, lá lá lá, mas quero ter o sabor, sentir o calor, um beijo dos teus. Oh, oh meu amor, lá 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 lá, por ti vou pedir adeus, lá 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 lá, mas quero ter o sabor, sentir o calor, um beijo dos teus. Sentir o calor, um beijo dos teus. Sentir o calor de um beijo gosteu. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E a aldeira Aveira, aveira, aveira Amado